Se eu piso no caldo, tudo muda Os olhos só que cheia no bolo Vocês estão tão na minha altura Tô chamando de rei, o teu barão Amarra, faz parte de mim Por isso que o melhor correto sou Quem o time todo segue Goleador No momento que a bola toca no meu pé Cê pode tentar fazer o que você quiser Oh, yeah, você já sabe quem é Segue como perdedor e o melhor segue como quer Só um goleador, quando chutar vira gol Move todos, a mente pro seu melhor Não acredito que você tocou Blue Lock não é pra você morrar com seu misericórdia Bolo por acaso quer ser mesmo igual a mim Sem ego, talento, porra nenhuma, só desistir Deixa eu te explicar caso cê não entenda, Izaguir Sabe por que cê perdeu? Porque eu tô aqui Sou um rei, goleador Filão do cenário Então quem que vai parar? O maior é do dentro desse cadeado Ou não, na selva sou leão Chamou do tão Barão de vilão Acham que eu vou parar, mas tá só começando Gente, eu se pelo bem no meu gol Barão Sei que eu sou uma fera que não para mais por nada Troca pra você, mano, porra, para de priada Irmão selvagem, cheiro de selva exala Sorta o mundo no Blue Lock, faço da minha caçada Na próxima rodada, será três contra três O vencedor roubar o jogador do perdedor A estratégia é fácil, pelo visto eu entendi Só toca a bola pra mim, que eu chuto e faço gol Eu me recuso a tocar pra vocês Vocês são fracos demais Saga e te vendo de novo Você não vai vencer não É, seu rei que diz isso Vou te fazer meu servo No final, bora ver Que que vai sair, campeão? Vocês tão Tão animados Desde que o jogo começa Quem tão inventando Sou eu desse, não esqueço Tá, cê sabe bem O que vem pela frente Vai ser gol atrás de gol Vejo balançar da rede Sai da frente, tá passando Uma fera arrancando Não ficar na frente do rei Porque eu já tô farejando Se fizer vence Cê acha que eu vou tocar Porra, claro que não Eu decido como jogar Perdedor, sai perdendo E agora o time se forma Rezague, nag, pá Me recuso a tocar bola Eu vencerei do meu jeito Então para de perturbar Cala a boca e zague Só sei eu posso ganhar Sem tocar a bola Não tô fazendo nada Porra, é de mim mesmo que eu Tenho mais raiva Somos dois egoístas Como risca, venho a me usar Porque me encolto de joelhos Sem conseguir marcar O rei comanda tudo isso Protagonista da que sou Não vou tocar pra você Rezague Então mexa-se pelo bem do meu gol Porque eu toquei Esse moleque me paga Eu não sou o centro O centro é esse cara Eu não vou deixar E eu não vou tocar O que será que o barão faz Quando ele desperta? Eu não posso ser protagonista Muito bem, lago de mão Tem outro papo, é o principal Aceito ser o vilão Marcaram e o gão Não esquece que é barão Você disse que ia me devorar Mas veja quem te devorou Enquanto o Toshihim não sou inútil aqui Enquanto são manipulados um rei Havia as presas Controlar o campo em volta de você Bem, não teria tanta certeza Ei, o Toshihim não vai me controlar Eu quero bem mais Quero te devorar Sou campo de batalha não Sua visão se eleva Por aqui, eu sou um leão Você tá na selva Izagi eu vou te devorar Tá na hora do corimentar Sou uma fera que saio pra caçar Pelo visto esqueceram uma rigorista daqui Agradeço pelo punk de Hiyoji e Izagi Porque vocês focam tanto nesse Tau e Toshi Se vamos vencer é porque eu tô aqui Sou um rigorista e meu outro será Então quem que vai parar? O maior é do dentro desse cardeal Vem ou não, na selva sou leão Chamar do Tau, paparão de vilão Acho que eu vou parar mas tá só começando Deixa esse belo bem no meu gol Paparão